Bom dia pessoal! Tudo bem meus queridos? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui para poder bater um papo rapidamente com vocês a respeito da nossa obra que graças a Deus já está praticamente terminada, está aí já na fase de decoração digamos assim e vamos trazer mais uma parte aí da nossa construção apresentar para vocês aí mas antes de mais nada quem está chegando agora no canal ainda não sabe do que se trata vamos falar aí Poti! Eu sou o Poti! Eu sou o Luiz! Nós somos do canal Aracoa Motorhome isso estamos construindo aí como vocês podem ver a bordo de um volário modelo W8 um motorhome, fizemos aí de forma totalmente artesanal e para vocês que têm nos acompanhado né filha? Dá aquele like, aperta no sininho, se inscreva pessoal, vocês não estão se inscrevendo né amor? Isso, comenta aí o que vocês estão achando, se vocês têm alguma sugestão tem para gente, é sempre positivo isso tá? E essa é uma recomendação até o que a Poti acabou de falar, a gente tem visto lá que várias pessoas né que têm assistido o nosso vídeo, a gente tem como ver, não sabemos quem, mas sabemos que alguém viu e não custa nada, clica lá, se inscreva no canal, dá essa força aí para gente, que para gente, é muita ajuda tá bom? E hoje nós vamos fazer o que? É Poti? Falar sobre o... eu esqueci o revestimento ali da nossa área da pia ali, né? Da parte ali do fogão, é um trabalho bastante legal ali, deu uma outra aparência ali, deu outra vida na nossa cozinha, tá bom? E ficou bem bacana, a gente vai trazer para vocês aí acompanhar essa obra aí com a gente, tá bom? Então chega de papo, mas antes disso vocês estão vendo aí tem um detalhe diferente aqui comigo e com a Poti, isso aqui se trata aí do Papo Raro, tá? É um podcast que a gente fez aí uma participação, logo logo estará aí na hora aí, a gente vai compartilhar aí com vocês aí, tá bom? Fiquem ligados nisso aí, tá bom? E um grande abraço para o... Rafael e para o Rodrigo. Isso. Tá bom? Até lá, obrigado pelo convite, então vamos juntos lá conhecer essa parte aí. Vamos lá gente! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí, mais um dia a bordo do Aracuã e... Opa! Novidade ali naquele canto? Então rapaz, vamos lá meu pessoal, vou virar a câmera. Novidade no Aracuã, hora de fazer o revestimento das pastilhas aqui na área da cozinha. Então hoje eu vou me dedicar a esse trabalho aqui. Já coloquei uma primeira placa e assim sucessivamente eu vou trabalhar isso aí agora. Tá bom pessoal? Então acompanha com a gente aí que tem essas etapas aí bem legais. aqui estão as pastilhas, né? Tô aplicando aqui, vem uma espátula já... Ela é dentada, ela já vem na própria embalagem. Aqui ó... Já vem na própria embalagem dela. Tô usando essa massa aqui apropriada. Já vem... Pronta... E... Pra... Pra ser aplicada. Aqui como é pastilha, tô usando aqui um macetezinho de borracha e uma... E uma réguazinha de madeira pra ir batendo devagar e assentando melhor cada uma dessas... Dessas pastilhas. E aí estamos aí trabalhando nessa colocação. Então bora com a gente aí. A aplicação ela tá indo somente lá na... Na área da parede. E aqui a gente assenta e ela encaixa perfeitamente fazendo toda a colagem e atravessando essa malha que fica aqui. Então fica bem segura. Tá bom? Essa daqui é uma massa apropriada pra colar inclusive em madeira. Pra pastilha de vidro, que é o caso dessa aí. Então... Bora lá. E também... Detalhe, não tá tendo patrocínio. Se por acaso aí... A Fortaleza quiser ultracol. Quiser patrocinar a gente. A gente não faz nenhuma objeção. Tá certo, pessoal? Então... Vamos ver aí essa parte aí da colocação dessas pastilhas. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Como todo assentamento, ainda mais aqui que é irregular. Chegou a hora de você fazer um corte. Então ali... Vocês saem pra fazer esse corte na pastilha. A gente tá conseguindo ver aqui ó. Uma linhazinha que eu coloquei. De cima. Vai ser um corte em diagonal. E eu marquei aqui na parte de trás, mas também marquei aqui na frente. Então o que que vai acontecer? Eu vou colocar aqui em cima de uma superfície... É... Plana. E vou marcar com uma fita. Porque ali... O... Na parte da frente, como ela é vitrificada, é de vidro. A caneta não fica muito legal. Então o que que a gente faz aqui? Deixa ela bem esticada. Vou até deixar aqui um pedaço a mais. Pra segurar ela. Pra na hora do corte dar uma segurança a mais. Porque como as pastilhas são pequenas, pra gente não ter que ficar com a mão colada ali próximo ao disco de corte. Então tá aqui ó. Eu vou fazer o corte bem na... Nessa diagonal. Em cima ali da marcação onde eu fiz a linha. E eu meio que fixei ela aqui. Que dá uma segurança um pouco a mais. E mesmo assim ainda tenho essa régua aqui que dá pra eu apoiar em cima. Né? Pegando as pastilhas aqui e firmando ela pra não deixar correr. Olá pessoal. Voltando aqui ó. Como vocês podem observar lá. Já coloquei quatro pastilhas né. Elas são pastilhas de vidro de 30 por 30. Lá eu já fiz um corte. E aí é exatamente sobre esse corte que eu quero falar com vocês. Eu achei que o disco da Maquita. Da Maquita. Da esmerilhadeira né. Aquele disco que corta metal. Fosse da conta. Mas não dá. Quando você encosta o disco na... No vidro né. Tô falando assim porque eu nunca tinha feito. E fui pro... Vamos pro... Testando né. Por experiência. E realmente não deu. Quando você encosta na pastilha ela rapidamente ela fica incandescente e trinca em qualquer direção. E menos a que você planeja. Né. E aquele corte reto. Então. Eu não tinha. Foi obrigado. Fui ali. Comprei um riscador. Né. Com ponta diamantada. Cara. Muito eficiente. Você passa ali. E... Bem numa... Com a mão firme ali. E depois você vem com o alicate. Como elas são pequenas pastilhas aí. Pra não correr o risco de fazer na mão e quebrar e se cortar. Eu vou com o alicate. De universal. Corto. Pego. Só seguro. E ela trinca de boa. Então ó. Vão acompanhando aí ó. Que não é só mostrar conteúdo. Mas... A gente vai passando uma série de informações aí. Que... São muito úteis. Durante esse processo aí. Paguei 32 reais. Talvez em alguma cidade aí esteja mais barata. Comenta aí. Vê se tá barato. Se tá caro. Então é... Ele vem aqui com a... Pra você botar um lubrificante. Ele recomenda que a gente coloque querosene. Eu não tinha. Vou providenciar pra colocar aqui. Aqui tem uma tampinha que você vem. E vem um aplicadorzinho que você joga aqui pra dentro. Ele faz uma auto lubrificação. Porque tem tipo uma molinha aqui ó. Quando você aperta ele. Tem um pequeno passeio aqui. Então pessoal. Vão acompanhando aí. Que durante esses últimos serviços aí. Eu tenho passado bastante informações. Que são de grande valias aí. Pra poder... A execução de vários serviços aí. Também foi aquele lá da... Do polimento. Da lixa lá. Da resina. Tá bom pessoal? Tchau. 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 Olha aí pessoal. Tá saindo. Tá ficando bem legal. Vou até acender... ... a lâmpada aqui pra ver como é que... tá ficando. Tem aquela parte ali. Tá ficando bem legal Mas só que agora eu vou ter que parar um pouquinho Porque olha só o que eu fui presenteado Ah, eu não vou resistir Em plena sexta-feira de tarde A gente cansado já Eu vou ter que parar e Degustá-la Eu não vou falar o que é não Mas é aquele negócio que você bota limão Bota açúcar, gelo E mais aquele Água que passarinho não bebe Então, ó Servidos Sexta-feira, né pessoal Bora lá Olha aí pessoal, fim de faina Aqui ainda a bordo do aracuã E olha aí como é que tá Eu só vou voltar com aquela porta lá do armário Depois que eu Fazer o rejunte Porque senão vai me atrapalhar lá um pedacinho Mas olha aí como é que ficou aí o acabamento Vou virar aqui a câmera Acompanhar aí A pia Tá naquela situação do polimento ainda Então foi até bom que aí agora Eu já Fazendo essa parte aí do Desse acabamento Aí eu posso Tranquilamente Polir ela Tá bom pessoal Então Missão cumprida Pro dia de hoje Amanhã a gente Deixa secar bem E aí depois a gente pode rejuntar Parecem duas cores, né Mas é por conta dessa lâmpada Olha Porque ali é uma É um LED branco Deixa eu acender a outra aqui Que é a lâmpada Aqui é a lâmpada Que fica Debaixo do armário ali Isso aí Então tá bom pessoal Por hoje é só Vamos reduzindo as lâmpadas E uma boa noite a todos Amanhã a gente continua Seis horas e meia depois Bom dia pessoal Tudo bem? Mais uma etapinha aqui Pra finalizarmos essa Parte do revestimento aí Do Da Da pastilha aí Das pastilhas que nós colocamos aí Na área da cozinha E eu agora Eu vou aplicar o O rejunte Tá Vou aplicar E a gente não quis Arriscar Nenhum outro tipo De De cor e tal E a gente vai aplicar O branco mesmo Que eu acho que vai Combinar bastante ali Tá bom? Então Bora aplicar isso aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.